Conheço o garoto de gravata borboleta que surpreendeu todos os jurados e viralizou na internet cantando música sertaneja O nome dele é Wellington Pedro e tem apenas 14 anos e ele é da cidade de Mafra, Santa Catarina Ele cantou e encantou a todos com seu talento na música A Mulher Maravilha da dupla Duduque Dalvan Quem lembra dessa música aqui? Essa música é uma composição do grandioso John Carreiro junto com Dalvan Eu queria ser a cama que ela tem O Wellington Pedro desde pequeno ele é apaixonado por música e desde pequenininho ele já toca o seu acordeão Claro por uma influência e herança de sua família que são músicos O Wellington é apaixonado por sertanejo, toca acordeão desde pequeno e tem como referência o cantor Gustavo Lima O garoto se apresenta profissionalmente com o pai que também é músico e já fez participações em diversos shows grandes aí Como o do cantor Daniel A gente vê esse jeito mais humilde aí do Wellington Pedro e estão dizendo que ele já é consagrado o campeão do The Voice Kids Comenta aí o que você achou do Wellington Pedro, se você quer mais curiosidades, siga a gente aqui no nosso perfil